Música Ai, a final aqui é ficho Ai, a final aqui é ficho Ai, aqui é ficho Ei, ai, ai O que é que se passou? Ai, o cubo Ai, que preguntei um cubo E agora? O que é que se passou? Ai, o cubo Ai, que preguntei um cubo Está a sair água dentro do carro, mano Foda para aqui Está daquele lado Está, estou pronto, estou cá Liga o ar Quero enterrar o gel Oh, não, 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 não Ai, que churro Ai, que churro Ai, que churro Ai, isso foi esvaldo Ai, que churro Ai, que churro Não, 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 não Não, 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 não Não, não Ah, mas Para que nunca faz? Não faz nada aqui Calabatada é esta Vai ser um neto que vai passar Calabatada é esta Calabatada é esta Calabatada é esta É por onde é que passaram Calabatada é esta Calabatada é esta Calabatada é esta Calabatada é esta Dois para tirar a um Calabatada é esta 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 Tá bom, faz um tempo que vai! Vai, vai, vai! Olha a fã! Olha a fã! Fia da merda, meu! O que é que o gajo trato? Eu pensei que também tinha essa partida É a aba Não é isso de caralho Fiquei preocupado Fiquei preocupado Fiquei preocupado E partiu mesmo Não está a perder Allí vou vir aqui A dois 哇 Vapor A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.